Suspeitos de extorsão mediante sequestro são presos em Gramado. Nesta terça-feira, a Polícia Civil realizou operação policial no combate ao crime de extorsão mediante sequestro, visando desmantelar uma associação criminosa. A ação foi desencadeada em resposta a um crime ocorrido no dia 31 de outubro, quando a vítima, morador de Capão da Canoa, mas proprietário de uma pousada em Gramado, foi abordada por quatro criminosos na Estrada da Tapera, sendo coagida sob ameaça com emprego de arma de fogo, a efetuar transferências via PIX. Durante a operação, que contou com a participação de 12 policiais, foram presos três suspeitos. As prisões ocorreram nas cidades de Igrejinha e Capão da Canoa, o que auxiliou na elucidação do caso e na desarticulação do grupo criminoso. A delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, e o diretor da Segunda Regional Policial, Gustavo Barcelos, enaltecem o compromisso contínuo da Polícia Civil no combate ao crime organizado e na garantia da segurança pública. Também afirmam que as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos.